É, rapaziada, foi bom enquanto durou, né, mano? Foi. Foi bom enquanto durou. Rapaziada, no vídeo do Bruno, acho que vai sair aqui no canal daqui uns dias, vai sair que... Valeu, falou! A gente... Meio que... Eu não sei como é que foi a questão do contrato que o Bruno fez aqui. Em questão dessa casa, tá ligado? Mas o cara chegou aqui. O proprietário. Tipo assim, chegou do nada e disse que o Bruno não tinha acertado o cartão. Não passou, porque acho que ele pegou o cartão do Renato pra passar aqui nessa chácara, hein, rapaziada? Então, o caos, a gente meio que não esperava, né? Quando a gente alugou, tava tudo certo. Tava, tipo assim, tudo ok, a gente falou, tava liberado, tudo ok. Só que daí agora, tipo assim, chegou a hora da gente partir. Então, que... Tivemos que arrumar nossas coisas todas as pressas, né? Não, não deu o que fazer, mano. Inclusive, já levaram os dois controlinhos também, né? Não tava com nós. Agora, rapaziada, oficialmente, a gente não está mais na chácara. O Elite não tá mais na chácara. A chácara voltou a ser de quem era. Então, rapaziada, agora a gente não sabe muito o que fazer, né? Já guardando todas as coisas no carro. E hoje a gente tá com essa lenda aqui também, rapaziada, ó. Se liga no fuscão. Mano, esse aqui é o Zap, tá, tropa? Tô soltando de marca de mão aqui, mano. Mano, esse carro aqui, rapaziada, pra quem não lembra, eu tenho ele já tem um bom tempo. Na verdade, é um carro que era do meu final da volta, tá ligado? Que hoje eu guardo ele. Não vendo por nada e... Hoje eu decidi tirar ele da garagem pra nós dar um rolê. Que rolê, hein? Mano, esse aqui é ano 67, peraí. Você tá louco. Quando esse Fusca sai? 68, desculpa. Nem a minha mãe tinha nascido. Nem a minha mãe atua na idade dele, tá ligado? 8 por 10, 78. Com mais 10, 88. 98, 8, 18. Nossa senhora. O Fusca vai fazer 60 minutos. É, vem pra caramba. E agora, rapaziada, a gente não sabe nem muito mais o que fazer, né? Porque a gente tá pra fora. Foi adolescente. Será que a gente podia ver uma viagem, sei lá, alguma coisa pra ir? É, isso aqui vai fazer falta, hein, mano. E se você fazer uma viagem com o Fusca já? Eu não sei se eu confio muito, tá ligado? É que a gente passou tanta coisa nessa chaca, rapaziada. Já parece que ela tava sendo nossa já, né? Ainda tava morando aqui, né? Tanto dia que a gente tava aqui. Mas agora, infelizmente, chegou a hora de partir. E não tem muito o que fazer, né, mano? Vamos viajar. Mariloche. Mariloche? Argentina, né, filho? Nossa, mas não quer mais nada também, né? É, então. Isso que eu ia falar agora, filho. Ah, rapaziada. Mano, agora a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Porque a gente literalmente... Tamo fora. É. Quem tem a melhor sugestão, mano? O que vocês acham que a gente deve fazer agora? Morar no Fusca, velho. Morar no Fusca. Porque, velho, tá todo mundo desanimado, tristão com isso daí. Motorhome de Fusca. Fazer o quê? Motorhome de Fusca. Motorhome viajar pelo Brasil. Nossa. Mano, eu sou o novo Albert Einstein. Queria uma boa ideia, mano. Entenda isso. É. Era o meu celular que tava ligado. Segura aqui, André, que é uma coisa que vocês vão gostar. Ana Bruna. Será que eu atendo, mano? Claro, mano. Vai, silêncio. Se ela quiser falar comigo, se quiser ligar pra vocês, ela quer pra vocês. Oi, Ana. Oi, meu amor. Oi, Vini. Tudo bom? Tô bem, e você? Tô bem. Nossa, eu vi que vocês foram expulsos lá da chácara. Tá tudo bem? Não, bem. Ah, você viu no vídeo do Bruno então, né? Eu tô gravando exatamente isso agora, porque a gente tá saindo daqui da chácara. Tipo, a gente tá literalmente na frente da chácara, sem saber pra onde vai. As coisas tudo dentro do carro. O Fusquinha tá quase tombando de tanta coisa. O carro do Fiote... Tá, tá um rolo que só deu na causa. Mas enfim... Nossa... O que você manda? Então... É muito importante porque... E daí assim, ó... Eu aluguei uma casa pra passar um tempo aqui também. Eu queria ver se vocês não queriam vir aqui. Se vocês não tiverem onde ir, onde ficar. É uma casa? Aonde? É. Ah, é bem perto até da chácara que a gente tava. Mas cabe? Cabe? Eu peguei uma casa com muitos quartos. Mas pega? Cabe todo mundo. Ah, interessante. Você tá sozinha? Eu tô sozinha. Na verdade, tem uma... Ah, aquela menina que vocês já conhecem, ó. A Bruna tá vindo aqui em casa. Eu combinei de vir tomar as tolas aqui em casa. Ah, tudo bem. Então tá. Manda a localização pra mim. A gente vai ver se a gente dá uma passadinha aí. Pra ver como é que é a casa. Tá bom. Aqui é a pizza, tá? Tá bom então. Agora a localização. Café da tarde. Tchau. Traga uma roupa de banho. Ah, claro. Ih, fodeu. Roupa de banho. Mano. Piscininha? Aí, agora a felicidade voltou na hora. Piscininha, amor. Só pra mim. Concordo, piscininha. Você me diz. Eu quero café da tarde. Piscina. Eu quero café da tarde dentro da piscina com ela. Tipo assim, como vocês podem ver, rapaziada, todos nós aqui tá meio badzão por conta que a gente tá chutado da chácara, né? A gente tem que ir embora daqui. Mas pelo outro lado, mano, a gente tá meio que felizinha agora, né? Mas e aí? A gente vai lá ou a gente vai morar lá? Porque ela falou que tem muitos... Vai dar certo. Que é o cu e que é raspado, piscina? Não, mano. Se morar, você mora na tua casa, piscina. Acho que a casa dos outros é pra gente ir lá visitar. Só que enfim, eu acho que vocês não tão muito animados pra ir lá. Não, e a nossa viagem de motorona? Você tá louco? Eu fui embora. Viado, eu tô animado. Mas tipo assim, aqui vai deixar muito saudade, mano. Gostei esse tempo. É? Não, só o dono. Só fez isso daqui, né, Vitinho? Fez assim, nós. Pelo amor, filha da puta. Eu não vou, meu namorado vai me matar. Você falou que duas mulheres tomando banho na piscina? O que vamos fazer lá? Não, mas ela não falou que vai estar tomando banho. Ela falou que só pode levar roupa de banho. Não significa que elas vão estar na piscina. Mas enfim, rapaziada. Vamos partir pra lá agora então, mano. Agora vocês estão vendo como é a nossa vida, né? A gente achou alguma coisinha pra fazer. E assim vai. Mas banho não toma pelado? Nossa, é verdade. Será que elas vão estar peladas na piscina? Ah, moleque, pode te chapar, mano. Vamos ter um pouco de emoção. Está todo mundo triste agora, rapaziada. Todo mundo está com o pé na bunda aqui. Todo mundo está meio desesperado. Só que, mano, a vida não é assim. A vida não é feita só de festas. Ela é feita de afters também. Vou na piscina. Olha o Fulcão. Sente o ronco do V8. Gostei dessa frase sua. Que frase? A vida não é feita só de festas. A vida é feita de afters também. O Fulcão morreu. Eu queria ainda te mostrar um pouco. Segura aí, Vitinho. Para virar ele aqui. Nossa. Já que não foi mandado esse momento, tem um drift aí, ó. Não. Não sei, mano. O que é agora? Se o Fulcão aperta 140... Ó, ó. Cuidado, cuidado. Freia. Freia, 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 freia. Espera aí. Agora vai ter que... Força, nego. Rapaziada, aqui é adrenalina. Tá difícil aí, mano. Hã? Não, aqui tá fácil. Aqui tá de boa. Caiu bagulho aqui, mano. Rapaziada, vai meio de boa aqui, mano. Por quê? O vizinho aqui já deu uma embaçada com a gente por conta de... Vamos dar a última xingada neles. Hã? Vamos dar a última xingada neles. Não, não. Vamos respeitar, por conta do dono da casa. Vamos de boa, tá ligado? Aqui, ó. Ali, ó. Tem um povo ali. Olha lá. É aquela senhora lá, ó. E aí, Vida? Tá bravo ainda? Nossa... É aqui na frente, Vitinho. É aqui, ó. É aqui, ó. Vem aqui, ó. Nessa daqui. É. Nessa daqui, ó. Vamos ir embora, tá? Estamos expulsos, rapaziada. Agora o negócio é não achar um novo muninho. Mais de tudo, vamos dar vontade aqui. Nossa... 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 Nossa, o trator Zovini! Nossa... Vamos passar embaixo do trator, família. Vamos embora. Cadê o cinto? Pega aqui mesmo. Pega o frente. Cadê o puta que pariu daqui? Nossa, o bagulho tá louco aqui, mano. Vamos embora, rapaziada. Ó, vamos deixar a tristeza de lado, que ainda tava tudo triste. Vamos em mais trem aqui. Fiquei com nós, não tem tristeza não, parceiro. Vamos embora. Chama! Você acha que meus amigos aí é retardados? Nossa... Esse moleque aí é louco, viado. Eles vão vir aqui e vão dar um driftão. Porque o Fuscão, ele é tração traseira. Então, vamos ver o que vai dar nisso aqui, mano. Vambora. Mano, essa molecada aqui é louca, mano. Juro. Mas que eu quero dar um rolê de motorhomem, eu vou. Mesmo eles não me escutando, mas eu vou. Então eu vou tomar cuidado pra mim não ser atropelado. Vamos, fi! Olha os parceirinhos lá, dá um salto. Eu tomei uma ignorada do cara. Olha lá. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Ó, ó, ó. Esses moleque é idiota, rapaz. É. É. Irmão? Amigo. Não, amigo, só. Por quê? Tá querendo levar uma trambada, hein? Por quê? Do jeito que tu tá andando aí? Ah, meio de capotar o Fusquinha? Hã? De capotar o Fusquinha? Não. Não. Nossa. Você mora aqui? Moro. Não, eu moro na chácara lá embaixo lá. Na chácara? É, lá pra baixo. Lá do Zé? Aham. Você é pro Fusquinha? Não, 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 não. Vambora, rapaz. O que era pra você? Grava, grava, grava. Eu tô gravando tudo. O que é isso que aconteceu? Ele ficou bravo? Ficou. Olha lá, ele tá bravindo, hein? Sei lá, cara. Que não é que você vê um driftão ali, né? Um copo de pedra na casa do cara. Por quê? Ele mora ali? Lógico. Ó, o velho olhando pra mim assim, ele me chamou, aí eu fui lá, aí ele... Você só quer tomar um sapê? Aí eu... Cadê? Aí vocês conheceram? Eu falei, meu amigo, meu amigo, era tá indo embora, era... Bem bravo. Nossa. Esse bagulho não deu, tá vendo, rapaziada? É só loucura, mano. Vamos passar aqui que a gente já foi ameaçada levar o sapê. Cadê o Fiote? O Fiote foi embora, fei. O Fiote meteu o pé, mano. O Fiote também virou aqui, mano. Nossa, mas foi bonito o drift. Foi? Foi bonito. Então é isso, rapaziada. Partiu pra cá da loirinha da BMW, que agora diz ela que tem uma nova mansão. Então a gente vai lá conhecer ela, meu parceiro. Vocês estão curiosos? Eu vou conhecer melhor ainda. Mas eu tô me achando hoje. Nós estamos tipo assim, tipo os detetives do Fusca Vermelho. Ah, do céu. Logo nós levamos o sapê. Mas ela não mora. Eu sou o Ernesto. Oi. 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 Cadê aquela... Ela mora em Codominity Boy, fi. Tem o Ernesto, o Ernesto. Vamos parar na garagem aqui do meu afinado avô. Nossa senhora. Olha isso aqui. Caraca, mano. Os tangão, corvetão. Você já veio aqui, Pedrinho? Já, fi. Aí eu comi a fita dos caras. Pô. Vou falar um negócio pra vocês. Não é o único de Fusquinha no condomínio, né? Pô, será que vamos ficar bem surto? Vai, cara. É o pessoal, né, Pedrinho? É. Muito caber na barca e pouco na careca. O Fiote, mais incrível de tudo, é que ele vem na frente, né? Sabe que eles estão no carro? Tomara, né? Ah, estão no carro, sim. Estou pronto? Nossa. Vamos brigar aqui já. Cuidado não bater. Ih, você bateu no carro do Fiote. Ele não tá ali dentro? Não. Eu acho que não. Ué, será que ele já foi pra lá? Não é impossível, né? Viado, eles devem estar espiando lá já, né, velho? Com certeza. Eles são muito terríveis, viado. Vamos pegar daqui. Vai, mas peraí. Deixa eu tirar o carro daqui. A gente tá na frente da casa do cara aí. O grupo fica fazendo barulho, né, moleque? Nossa, viado. Olha a sua marcona ali. Tem? Nossa, viado. Ajuda eu a virar aqui. Viramos, viramos. Olha o tamanho da casa, viado. Viado, você tá vendo? Viga, viga, viga. Mano, olha aqui o tamanho da casa dela, rapaziada. Olha isso, mano. Caraca, viado. Cadê os moleque, mano? O Fiote está ligeiro, rapaziada. Ele deve estar... Tá bonitinho aqui, ó. Será que não tem outro portãozinho do outro lado? A gente já tá dentro com ela, conversando, tomando banho de piscina, pelado. Eu tô ouvindo... Opa. Não entendi. E se a gente estiver aqui? Eu quero saber porque eles foram os engraçadinhos de vir na frente nossa. Alguma coisa eles estão armando. A gente já parou pra pensar que ela pode estar se metendo no bagulho de piscina. Ela não sabe da vida dessa menina aí. Da Ana Bruna, ela pode ter dez homens aqui. Ela armou isso aqui e os moleque agora estão mortos. E elas estão fazendo sequestras. Ou está sequestrado. É, mano. Debaixo de um porão. Elas eram hepatizinhas. Eliana, você acha que o Rick é o melhor? O Rick é o problema. Chega como um bom sócio de abusos internos gravados. Tem pessoas que é muito bonito por fora e podre por dentro. Você acha que cada Porsche amarela aqui é hepatizinha? Quem vê cara não vê em coração. A gente tá tentando espiar eles. Aonde eles estão? O que foi que você tá vendo aí? O que foi que você tá vendo aí? As luzes estavam em cima. 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 Nossa. 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 Vem. 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 Tem um corredor aqui atrás. Tem uma porta aí. Eu não sei se dá ali. Não sei. Escondem aqui. Escondem aqui. Escondem aqui. Esconde aqui. Escondem aqui. Shhhhhhh. Espera aí. Agora uma. Vamos ver. Olha os dedos. Quer dizer que aconteceu muito? O que eu vi? Oh! Agora eu vou voltar para ali. E aí você entra daquele de agacha o seu imbecil, eu acho que ele tá desconcentrado. Tá, agora vai ter que fazer o seguinte, vai ter que chegar igual gente, né? Ela ia gostar de nós, dar uma de herói, chegar. Que que é isso aí rapaziada, vocês não tem respeito. É, mas eu vou voltar pra trás agora e fazer. Vai, vai, vai. A gente já conseguiu espiar o suficiente. Já, vai. Pera aí, segura aqui a dor. Respeito. Faz o que você sempre faz, finge que você tá certo. Ah, bonito. Posso saber o que ninguém tava esperando a nós? Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ah, a gente tinha visto? Que que foi, Fiote? Ah, que que foi, Fiote? A mangueira, né? Eu falei pra você. Você namora, né? Você viu o jeito que eu tava. Não, não vem com esse jeito que eu tava não, quem eu ia conhecer. Vocês viram? Vira o que? Eu só ia lavar a calçada aqui. Você já devia ter visto que eu tava vindo ali, por quê? Hã? Não, não. Vocês viram na minha casa? Eles não estavam espionando vocês. Eu convidei vocês não morarem pra vir na minha casa. Eles estavam espionando? A gente só ia lavar a calçada. A gente veio pegar a mangueira. A gente foi convidado pra vir aqui, inclusive. Já tá até escurecendo já com a demora e a gente tava junto, né? Isso! Só que eu não sei o que aconteceu, que a gente... Os engraçadinhos vieram na frente. É. Eu sei, eu sei. O Senna pegou e falou assim, vamos lá fora, que tem coisa pra nós ver. Aí eu peguei e falei, vamos lá ver então, né? Aí o Senna... Não se preocupe, o Senna falou que tinha coisa lá fora? Que mentira! Vocês entraram aqui! O Fiote, ele falou assim... Não, eu vou falar a verdade. Você já tá se entregando? O que aconteceu? Cida isso, fica quieto. A gente tava ali, a gente tava vindo. Daí o Fiote falou assim, nossa, vamos ficar aqui, mas vamos ficar quietinho pra não atrapalhar. Só que daí eu peguei e virei, e daí foi tudo culpa dele. Tanto é que ele tava... Eu, né? Ah, tá, não. Ele... Não, calma aí. Ele... Não é verdade? O... O Cauã... Mentira, mentira. O Senna foi uma pessoa educada aqui, eu vou falar, a gente foi chamada pra vir aqui, né, Ana? E eu cheguei na portaria, dei meu nome, eu não sei se você já tinha ligado pra liberar, porque eu consegui entrar na parte. Ah, eu tinha liberado só você. Ah, eu acho que você não imaginou que ele ia estar com tudo seguindo. Eu acho que alguém se passou pelo Vinicius, né? Tudo começou quando o Pedrinho mandou mensagem, vai em primeiro. É, gente... Aí a gente pegou e foi. Ah, então você tava ali olhando. Não, mas foi por causa do Fiote. Abaixado ali. É, foi por... Abaixado. Foi porque... Ó, o Cauã falou assim, elas estão gravando TikTok, vamos chegar ali no cantinho, vamos ficar aqui quietos. Mentira, ó. Tá doido quando eu, é a maior mentira do mundo, é o Fiote. É o Fiote. Aí, não, ele falou assim... Não vamos atrapalhar as gravar TikTok. Inclusive, eu tô tentando aprender umas dancinhas, ele falou. Eu acho que eles estão tudo errados. E aí, ele veio aqui e falou assim, vamos ficar aqui olhando, porque a gente vai... Quem tá vindo primeiro? Quem tá vindo primeiro? Ah! Então, pronto. Acabou. Acabou. Agora eu entendi, então. Tá tudo tudo bem. Como é que é que foi? Não, peraí, ele vai fazer ali como é que a gente tava dancendo? Assim, ó. Assim, ó. Tá tudo errado. Aí, ela fez assim... Você não tava precisando da dança. Você não aprendeu dancinha, você tá olhando um pouco por quê, então? Achei que você tava olhando. O Cauã que teve a ideia de não ficar aqui, ó. Cauã, para de ser... Eu não sei a música, na verdade, só que eu... Beleza. Eu tava olhando, tipo assim, pro céu, entendeu? Só que a música... Ah, eu conheço esse amigo que eu tenho. Você que tem a ideia de tudo, joga a culpa em mim, e agora eu que saí por errado, né? Ah, então é culpa do Cauã de novo? É culpa do Cauã. Tudo é culpa do Cauã. Olha aqui, olha aqui. É culpa do Fiote que tá vindo primeiro. Não, não, agora tudo é culpa, porque os dois combinou de ser culpa minha, né? Agora um joga a culpa. Um joga a culpa. Mas o Senne e o Cauã é o responsável por isso, tá? Eu acho que não tem problema. Eu... Que gritaria é essa aqui? O que que tá acontecendo? Cauã... Não, olha aqui! Olha o Cauã! Olha o Cauã! Olha o Cauã! As ruas aqui! Toda roupa do Cauã... O que que você tava fazendo, cara? Eu... 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 Você me chamou pra vir aqui na sua casa pra... Pra isso? Pra ficar dançando pro Cauã? É isso?!